Oi gente, então, hoje eu e o Ken vamos fazer compras e quando a gente estiver fazendo compras na loja de tudo, só que não tem comida nem roupa, mas é uma loja super demais, a gente vai comprar um cachorrinho lá e outras coisas. Então, vamos começar com o vídeo. Boa tarde, boa tarde. Gente, que loja demais, nossa, tem de tudo aqui. Vamos pegar o carrinho de compras, Ken. Esse carrinho é enorme pra gente, vai caber tudo, até o cachorro. Não, que cachorro, gente? O cachorro a gente vai levar supo. Ai, tá bom, vamos começar com as compras. O que vamos escolher? Tem tanta coisa que a gente nem sabe o que escolher. Nossa, tem três andares de várias coisas. Ai, aqui tá os cachorrinhos lá em cima, Ken. Vamos lá, então. Primeiro o cachorrinho, depois as coisas. Não, melhor a gente comprar o cachorrinho por último, porque ele vai ficar entediado enquanto a gente faz as compras, né? É, tem razão. Melhor a gente pegar ele por último. Então, vamos escolher as coisas. O que que eu vou lá escolher? Escolher. Tem tanta cor. Acho que eu vou levar esse ursinho. Oh, que fofo. Olha só, Ken, que lindo. É lindo mesmo. Hum, eu vou levar. As meninas vão adorar. Pronto, agora é só fechar. E vamos escolher outras coisas. Hum, vamos ver. Hum, acho que aquele coisinha rosa é muito interessante. Mas o que será que que é isso? Eu vou perguntar pra moça. Olá, moça. É, eu queria saber o que que é isso. Bom, isso aí? Bom, é tipo uma maletinha, sabe? Tipo uma bolsinha pra você guardar suas coisas. Sabe? Ah, tá. Entendi. Obrigada. De nada. Ken, olha só. Eu vou comprar isso aqui. E a moça disse que é pra guardar coisinhas. Tipo uma bolsa, entende? Ah, sim. Pode levar. Muito legal. Pronto. Ai, acho que eu vou levar esses dois chapéuzinhos. Olha só quem as meninas vão adorar esses chapéus. Porque colocou em você. Nem serve em você. Ah, eu... Ah, sim. Eu sei. Isso aqui... Eu só tô te mostrando, né? Eita, Glória. Caiu. Pronto. Agora vamos escolher outra coisa. Ai, tem cada coisa fofa também, né? Acho que eu vou levar esse unicórnio. Pronto. Nesse espelho. Muito lindo. Vou levar pras meninas. O espelho aqui, porque lá no carrinho não cabe, tá bom? Tá bom. Um guarda-roupa? É, o das meninas tá quebrado, né? Tá velho. Então vou levar. Vou levar só o necessário. Tipo, ursinhas elas não têm muito. Chapéus? Era o sonho delas ter um. E o guarda-roupa está quebrado. Então vou levar. Pronto, Ken. Esse guarda-roupa também vou deixar solto. Tá bom. Uma escova. Hum, não. Já tem lá em casa. Eu não acredito que eu achei. É aquela boneca que a Isadora sempre quis. Ai, que linda. Eu vou pegar. Ai, que linda essa boneca. A Isadora vai adorar. Ela sempre quis ter uma dessa. Ken, sabe o que eu estava pensando? É... Eu queria comprar um beliche pras meninas, sabe? Porque elas sempre estão dormindo juntos na cama. Vai ser um pouquinho caro, mas... Eu posso comprar um beliche pra elas de casinha? Claro que pode, querida. Você pode comprar o que quiser. Porque nós temos... Hoje a gente vai ir nessa loja pra gastar dinheiro. E comprar as coisas que a gente precisa. E que as nossas filhas precisam. Ah, obrigada, Ken. Então tá. Eu vou comprar. Gente, eu vou comprar esse beliche pras meninas. A Samy vai mostrar melhor pra vocês. Então, gente. Oi. Oi, eu sou a Samy. Então. Esse é um... Tipo um beliche, né? Que é a parte de baixo, que é uma cama. E a parte de cima, que é outra cama. Vou virar aqui. A parte mais fofa é isso aqui. Que é a parte de fora, né? Tem escadinha. As escadas não vão comer aqui. Vai ser pra Isadora e pra Valentina. Eu amei. Vamos ver. Quem? Quem? Achei uma mala pra gente viajar na praia. Lembra? Que a gente vai na praia. Que tal, gente, comprar aquela mala? Ah, sim. Pode comprar. Gente, porque tava precisando de uma mala. Nossa, tá muito, muito mais velha. Muito velha mesmo. Temos quatro anos aquela mala. É muito boa. Então, vamos pegar uma nova. Tem, então. Ai, que linda essa mala. Pronto, vamos levar. Hum, tem mais uma mala aqui. Só que ela é mole. Hum, agora não sei se eu levo. Não sei se vai cober todas as nossas coisas aqui. Hum, ok. Você acha que essa mala cabe tudo? É que a gente precisa pra ir na praia? Ah, claro que sim. Cabe sim. Bom, a gente vai passar só um dia lá. Eu dormi no hotel. E vai ser só um dia. A gente nem vai levar muita coisa. Hum, tudo bem, então. Agora eu vou comprar uma coisa pra gente levar na praia. Hum, uma bola. Que legal. Vou levar pra gente brincar lá na praia. Com as meninas. Uma bola pra gente brincar com as meninas. Hum, hum. Muito lindo. Tomara que carinho. Hum. Vamos ver. Um vestido. Hum, hum. Um laço. Também não. Skate. Hum, pra Valentina. Um skate. Ela adora. Eu vou pegar. Muito lindo. Opa, caiu. Pronto. Vamos ver outra coisa. Hum, hum. Vamos ver aqui embaixo. Ai, que lindo esse sofá. Eu adorei. Já temos em casa? E agora? Hum, nós estamos precisando de mais um. As meninas estão sentando lá naquele sofá. Hum. Naquele sofá aqui. Só Jesus na causa. Acho que eu vou pedir pela encomenda. Comprar aquele sofá, tá bom? Tudo bem. Tadinha das meninas. Elas estão sentando naquele sofá. Que isso? Só Jesus na causa. Tá, agora vamos comprar o cachorrinho. Acho que já compramos tudo o necessário. Peraí, peraí, peraí. Ai, é o meu sonho ter uma planta dessa. Eu vou comprar. Pode ser? Uhum. Opa. Meu Deus, que desaceta. Pronto. Vou pedir pra moça trazer os cachorros aqui pra baixo pra gente ver. Obrigada, moça. De nada. Uai, que cachorrinhos fofos. Qual a gente escolhe? Eu vou abrir esse. O blousinho é muito lindo, né? Sim, é muito lindo. Hum. Ah, isso não é um cachorro. É um gato. Vamos levar o poder o gato? Hum, pode ser. Pronto. É, foi muita coisa, mas... É bom. Obrigada de nada. Então, gente. Gente, se você quer que a gente chegue em casa e mostre pras meninas a compra, e você quer ver como vai ficar a casa com essas compras que a gente fez, você tem que se inscrever no canal. E se esse vídeo chegar a 30 likes, esse vídeo que a gente fez hoje chegar a 30 likes, a gente vai fazer um vídeo abrindo, abrindo eles, botando em casa, e vocês vão ver como vai ficar, e vamos ver a reação das meninas. Tá bom? Então, deixa os likes, até 30 likes, e se inscrevam no canal. Tchau! 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 E aí